Senhoras e senhores, os padres, o presidente, todas as cidades aqui no Rio, que amigas, nos disseram boa noite, 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 é um grande prazer que venha essa becona no dia de hoje novamente, não para me desculpar, mas para carregar sobre os homens também o compromisso que todos nós aqui, Senhoras e senhores, vamos com a cidadania do nosso povo, iniciar a minha fala com a questão do problema na volta d'água do nosso município, é grande, é constrangedor, mas a Itadi, que não foi só de cem dias recado, abonizava a Embaixa da Arena, onde acarou, novos colegas, de outubro até janeiro, e essa casa, com as senhorias que estão hoje estão passadas, essa casa não se cobrava. se a comissora, com a minha boca, nesta casa, tive o prazer de participar em reuniões com moradores lá dentro, três reuniões, no loteamento, na hora de esperança, se parou também, na hora de chegar, e carinha, desde outubro passado. eu acho, e quero pedir, até novamente, que o poder público, faça o reparo de tudo aquilo que é errado, e tudo aquilo que está contra, está aceito ao nosso povo, ao nosso amor, mas faça com responsabilidade de se envolver, e faça um grande mérito, também, de exercer também o direito da cidadania, aonde nós, não precisamos, ficar nessa tribuna, com um águia de sensacionalismo, dizendo-lhe só cem dias, em amor de viver. a uma cidade, de mais de 437 anos, de fundação local. E aqui eu pergunto, é meu pequeno discurso, e digo, qual o meu papel, quando eu falo meu, porque não posso deixar de direcionar, que isso vai ficar escolhido pelo povo, tá bem? Qual o meu papel, que está em meu comportamento, nesta casa? Será, que ser um bom discursante, um formador de opinião, ou de opiniões, é só isso o meu dever? Faremos aqui uma breve reflexão dos nossos atos contínuos, em nosso exercício. Só bater o que está errado, a uma diluição de cem dias, é o suficiente? Não! Não! Isso só resolve a situação do nosso povo, caros carminhos e amigas aqui. Quem esteve, e quem está sem emprego, sem renda, sem segurança pública, sem saúde, sem educação de qualidade, é só esse problema, é só cem dias? E se por longos anos, aqui também vivos, e passados. Ser responsável pelo projeto que nos cai, também é o compromisso de fazer acontecer, que além de cobrar e bater, fazemos nós parlamentaristas nesta casa, que não tem o medo, não tem o vergonha, e não tem receio de ser petista para cobrar o que é bom e o que é melhor. para todos nós. Sou petista, mas não sou pesaleiro, sou cidadão, e tenho vergonha para o meu filho é feio. Não tenho vergonha de ser o Elson, de ser criado em a boca, ou de ser petista. Não sou convivente com tudo que lhe é contra ao nosso povo, contra a nossa sociedade. Não sou o Elson responsável pela má ou pela boa administração, que ainda está atribuída por todos nós. Contudo, que lhe é com o nosso povo, a ênfase, aqui deve ser o emprego, a transparência, por tudo que venha a favor da ética, da sobrevivência, da moralidade, do respeito, da diversidade e da cidadania ao povo de Angul. Não quero, não sou, não serei, sensacionalista político, mas sou, serei, sempre a favor da cidadania, do respeito, do trabalho, da honestidade pública, de modo geral, a tudo o que necessitamos por uma sociedade melhor e eficaz. Se a administração, se a administração erra, ao medo de ser pública, não cabe a mim ser responsável pelos seus servos, mas assim, a mim também é cabível, fiscalizar e fazer o melhor, com segurança e respeito, para com a nossa cidade. Que venha sobre nós, e em nossa terra, o projeto, nós sermos petistas, buscando o que é sempre, o que sempre defendemos, trabalho, liberdade, importância. Ser petista, é ser de luta, é não ser pessoal, é simboletivo, é não assumir, os dados dos outros, é carregar para si, e fazer acontecer, uma república de responsabilidade, sobre soberania cidadã. E aqui, eu volto a dizer, a todos, que esse pequeno discurso, justamente hoje, o dia internacional, de combate à conmoção. Que caia o preconceito, que só no período, o partido dos trabalhadores, tem exalentos, só que noventes, só que eles informados. O homem faz o partido, e não está sendo o partido, não haverá um. E eu quero aqui, informar também, que a nova lei, que a nova lei, dessa semana, vira, presidenta, senhor presidente da república, nova lei, obriga a educação, escolar pública, a partir dos 4 anos. Governos estaduais, principais, tem até, 2016, para garantir, vários, a preocupação, também é, com a educação. Essa educação, caros amigos, e quando se batia, logo no início, de governo, com infraestrutura, com saúde, com saúde, eu não sei o que, nessa tribuna, eu também, perguntava, como vai ficar, a grande parte, do federalismo? Educação. E aqui, nós, a iniciar, os 100 dias, sem o presidente do governo, estamos passando, pela angústia, de inserirmos, direito, e que venha, essa nova, implementação, de políticas públicas, sobre o Ministério Público, fiscalizado, né, no legal, com sobrevivência, e fazer valer, a qualidade da educação, saúde, e também, segurança pública, em nossa cidade. Quero aqui, dizer a todos, e a todas, eu não preciso, estar, não, esclarecimento, quem eu defendo, eu defendo, o povo, e eu sou do povo, para o povo, e muito obrigado. a todos. Aplausos.